Na semana passada, na cidade de Rodeio, foi escolhida a nova diretoria executiva da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. O presidente escolhido da ANVI é o prefeito da cidade de Botoverá, José Luiz Colombe. Presidente, quais são as atribuições do presidente e os desafios nessa gestão? Primeiramente, eu queria agradecer aos prefeitos que escolheram o meu nome, o prefeito de Botoverá. E a nossa prioridade é continuar o trabalho de todos os presidentes que já passaram na ANVI, continuar a fazer com que a ANVI seja representativa aqui na nossa região. Temos alguns projetos em andamento, que um é da saúde, onde estamos elaborando várias, até através de pesquisas, para a gente ver os gargalos que nós temos aqui para melhorar a saúde. Nós temos a questão do meio ambiente, questão do saneamento, onde nós temos um TAC aqui na região, que está sendo monitorado pelo Ministério Público. Então, vamos continuar todos os trabalhos, além de trabalhar também projetos regionais, que são 14 prefeitos, 14 cidades que estão envolvidas aqui na associação. Esperamos que todos os prefeitos estejam juntos, para que a gente tenha representatividade, não só com o presidente, para que a gente consiga, com os nossos políticos, senadores, deputados, porque hoje tudo gera em torno da política, então precisamos ter força para que as nossas ações sejam ouvidas e sejam executadas. Presidente, carências, necessidades são muitas, falta dinheiro, como lidar com isso? Então, esse é mais um projeto que a ANVI vai desenvolver, que é a gestão pública. Estamos iniciando já um trabalho de acompanhamento aos municípios, até feito pela ANVI, pela FECAM, pela CNM em Brasília, onde a preocupação de todos os municípios, todos os prefeitos, é realmente a saúde financeira dos municípios. Então, a ANVI vai apoiar, nós vamos buscar soluções, até na arrecadação de impostos, na arrecadação de IPTU, melhoria no ISS. Então, nós vamos fazer um trabalho em parceria com os municípios, para que os prefeitos tenham um pouco mais de tranquilidade no fechamento das contas. Sexta-feira passada, o senhor já se reuniu com os prefeitos da região, inclusive recebeu uma comitiva da Alemanha, para tratar de parceria, não é? Então, parceria é uma palavra importante, acho que a associação, tendo em conjunto 14 cidades, tem que pensar em parcerias, acho que até com a iniciativa privada, e essa foi uma parceria que veio, o pessoal da Alemanha, onde já está sendo feito, por vários anos já, intercâmbios para buscar soluções, novas alternativas. E nessa visita, um pouco foi através do CINVI, onde nós temos o aterro sanitário em Timbó, e está se buscando parcerias e até alternativas para nós construirmos ali uma usina. Então, eles estiveram ali para conversar, para conhecer a nossa realidade, e também já assinamos um protocolo para que daqui para frente se faça com outras áreas também. Uma área importante é o turismo, a cultura, até alguma questão da gestão pública mesmo, né? Então, eu acho que é importante esse intercâmbio, principalmente com o pessoal que estão mais avançados que nós, então, eu acho que a associação vai tratar isso para que os municípios da Anvil conheçam outras alternativas para a gente melhorar até a qualidade de vida da nossa população. Obrigado ao prefeito de Botuverá, José Luiz Colombe, o Nene Colombe, agora presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. Vilmar Minusso, para o TVL Notícias. Vem, vamos lá.